New York Post e Fox Sports dos Estados Unidos, além da BBC, do Reino Unido, destacaram que Leandro foi um dos mais bem-sucedidos atletas da história do Jiu-Jitsu. Aos 33 anos, Leandro Loh estava no auge da carreira. O lutador de Jiu-Jitsu, Leandro Loh, oito vezes campeão mundial do campeão mundial de Jiu-Jitsu, Leandro Loh. Campeão mundial de Jiu-Jitsu, Leandro Loh, considerado um dos maiores atletas da história do esporte. Uma atleta de destaque, um campeão mundial. Foi um dos maiores atletas que nosso esporte já produziu. Se eu pudesse reviver o passado, eu... Trocaria 10 anos da minha vida por 2 horas com você e mestre. Beleza, viva, são subestimadas, sei. Samurai não foge da batalha e se quer guerra pelo pódio se esconder. Cinco pão, oito vezes o topo do mundo, referência do Tatame no estilo. Vagabundo, a base é o muro, caçado e ilude. Jogo absurdo, fecha conta, passa a régua, deu Leandro absoluto. O que se espalhou, vão contar histórias de um tal de Loh, louco da sua via de lutador. Fátima gerou um herói de Kionor, guerreiro Loh, a lenda. Uma estrela brilha no alto do pódio, só os que pagam preço, só os que são guerreiros. O céu não é o limite, o chão não é o fim, aprende assim que o chão pra nós é o começo. Só quero o que eu mereço, nisso eu boto fé, quem bater de frente vai voltar de ré. Porque onde o Leandro ele botava a cara, muitos não tem coragem de botar o pé. Mesmo parecendo que tava cansado, até o último minuto entregava tudo. O tempo fica ruim, era o tempo todo, me dá um braço, um apoio, finaliza o mundo. Tipo de cara que ninguém botava pra baixo, a luta era fácil, o tema era difícil. Davi usou uma pedra pra enfrentar goleiro, porque ele ainda não tinha conhecido o jiu-jitsu. Leandro virou lenda, esse foi seu ofício, mestre d'arte suave de quebrar o osso. Amado por muito, odiado por poucos, o nome que foi respeitado por todos. Foca o que você tá fazendo, triscondução mó venena pra mais alto que o segundo, tem que tá querendo mesmo. Você tá querendo mesmo, vai fazer como me falou, pega a porta de absurdo, tô até brotar patrocinando. Sei que passa uma desculpa, é sua mente que te traz, seja forte na conduta que cê vira samurai. A lenda se espalhou, a lenda se espalhou. A lenda se espalhou, a lenda se espalhou. Vão contar histórias de um tal de lua, passada de lado pra saber que amor. Fátima gerou o herói que mandou, guerreiro no valenta. Silêncio, o luto é arte do deixar ir, mas não perder o sentimento. O corpo se vai como o vento, histórias, conquistas, bandeira no topo, que além da vista transcedem um tempo. Leandro, a marca do talento. Em volta de uma fogueira, o conto de um homem que pulava, parecia que voava, mas aguardava aquele pozo violento. Pulou, e acho que dessa vez você voou, meu mano. Pra sempre é muito tempo, tá ligado? Que Deus esteja com você. Seu legado é imortal. Us. Seu legado é imortal. Seu legado é imortal.